O Benfica está neste momento a jogar frente ao Atlético de Madrid no Estádio da Luz, em jogo, a contar para a fase da Liga, da Liga dos Campeões. A nossa repórter Susana Martins da Silva está no local. Olá, muito boa noite Susana. O Benfica já está a ganhar por 1-0. Quais são os ânimos aí no estádio? Boa noite Débora, exatamente. Tal como tu disseste, o Benfica já se encontra a ganhar por 1-0 aqui no Estádio da Luz frente ao Atlético de Madrid. Golo de Artur Coglu aos 13 minutos de jogo com assistência de Ausnes. O Benfica que entrou bem na partida, já tinha tido duas oportunidades de golo através de Pavo Lidis e agora o Benfica que ainda deve estar a chegar perto do intervalo. O Benfica que vem de uma vitória também em Belgrado frente ao Estrela Vermelha, onde venceu por 2-1. E o Benfica procura agora aqui alcançar a segunda vitória seguida na fase da Liga dos Campeões na recepção ao Atlético de Madrid depois de uma estreia vitoriosa em Belgrado frente ao Estrela Vermelha. Bruno Lages ontem em conferência de imprensa já tinha dito que pretendia ver a melhor versão dos encarnados no regresso à Liga Milionária, ao Estádio da Luz. A única alteração no 11 dos encarnados é que houve uma saída, uma troca na defesa, a saída de António Silva e o regresso de Bá na defesa do Benfica após lesão. O Atlético de Madrid que chega à capital portuguesa depois de um fim de semana ter sido marcado com um golo nos descontos num clássico madrileno. Esse jogo que foi suspenso durante vários minutos devido a comportamentos incorretos dos adeptos. A equipa de Diego Simeone continua assim invicto com 5 vitórias, 4 empates na Liga dos Campeões. O Atlético de Madrid vem também numa vitória na primeira jornada da Liga dos Campeões depois de derrotar o Leptis por 2-1 aos 90 minutos. E tal como disse o Benfica, neste momento encontra-se a vencer no Estádio da Luz por 1-0 frente ao Atlético de Madrid. Esse jogo que deve estar a chegar perto do intervalo e que os encarnados pretendem vencer para continuar esta série de Bruno Laje e Vícto, só com vitórias no campeonato e aqui também na Liga dos Campeões. Obrigada, Suzana, a acompanhar o jogo do Benfica que vence até agora por 1-0.